Olá! Continuando as configurações do Discord, hoje vamos mostrar para vocês o que é o Hype Squad. Esse é o Hype Squad, onde você pode responder a um teste de aptidão de 5 perguntas para receber um emblema de uma das 3 casas do Discord. Você será um membro oficial do Hype Squad e vai receber um boletim periódico exclusivo para o Hype Squad, além de entrar para uma das 3 casas. E mais para frente, as casas poderão até competir amigávelmente por prêmios e riquezas. Então fique de olhos bem abertos. A primeira casa é a casa da bravura, abre aspas. O universo precisa de pessoas que liderem a batalha com um otimismo confiante e muita tenicidade. Sem os bravos, o Hype Squad seria tomado pelo caos. A segunda casa é a casa do brilho, abre aspas. É preciso paciência e disciplina para se tornar um membro vital do universo. Sem os brilhantes, o Hype Squad seria tomado pelo caos, fecha aspas. E a última casa é a casa do equilíbrio, abre aspas. A harmonia e estabilidade são necessários para criar o equilíbrio do universo. Sem os equilibrados, o Hype Squad seria tomado pelo caos, fecha aspas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E acesse essa playlist para mais vídeos. Tchau! Tchau, 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 tchau